. . Fala galera, beleza? Andes e Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha, mais um vídeo de BF5 aqui no canal Galera, no vídeo de hoje estou trazendo uma partida aí de Spitfire pra vocês Fazia tempo que eu não trazia uma gameplay de avião aí pra vocês Lembrando que eu ainda estou de férias, por isso não estamos esperando o vídeo todos os dias Espero que vocês gostem do vídeo, abraços e valeu, fui! Vamos jogar o Rocket, mas deixa eu construir o APE que está aí você tem um cara do piatti muito longe velho muito longe, o cara tava lá no respawn você tem um cara aqui mas tá bom, tá 24 minutos, tá bom não dá pra pegar a munição, velho aqui não tem munição, ele tem munição tem muito cara aí, viu Boris tem muito cara aí, velho tem um cara de MG que não para e tá atirando, irmão tá assim com o cara livre não é, cagou a munição cagou a munição tem que ir lá pegar, velho tô mirando agora só da capa aí, senhor vai no cor bravo, bravo, cair bravo, bravo, cair vai no cor, não é, cara que não é a tá bravo tá bravo bravo, cair tá bravo, cair 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 parou você tem um dano vem que ele e tá no preparo eu cai Vamos lá, vamos lá, gente, muito bem. Não pode me instalar papaias. Papaias não lembram de mim. Não pode me instalar papaias. Cheio de mina pra todo lado desse lugar aqui velho, tá louco Tem muita mina aqui velho Mataram o imune Ah velho, o cara explodiu a mina em mim, meu deus do céu, o cara passou na mina, me levou velho Porra Eu tô bem no canto de cá, pra ela ficar de boa, tá cheio de mina Eu acho que os caras deram na espada da mina, né cara, que... A mina colocava, colocava duas contábuas de uma manhã Atenção, objetivo easy foi perdido Da pra ele, é verdade Você pegou fogo em mim, você passou pegando fogo, tá cheio de fogo em mim aqui Atenção, perdemos o objetivo, Charlie Saiba que perdemos o objetivo, Doc Pô, esse Piatti ele é lento demais, fã. Ele ia cair em cima de ninguém. Olha a galera que tem ali, Dudu. Mas espera aqui pra cá pra você ir pra namorar. Na charge. O objetivo dock foi perdido. Ah, vou levar, ó. Onde vocês pegam o D-Day do bagulho que eu não vou conseguir soltar, o V1. Vamos lá. De ordem, vamos lá. Vamos atribuir que agora é nosso. Pô, eu vou passar pra um de vocês, hein. Passa pra mim, Diego. Pro mover, quadrar. Ah, promovim? Não sei se é o... e aí o 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